Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. No programa de hoje nós vamos buscar compreender o cenário do país pelo olhar de uma personagem direta deste ciclo político do Brasil. Procuradora de carreira do Distrito Federal, virou ativista de direita, cresceu nas redes sociais e agora desde 2019 é deputada federal. Mais do que isso, preside a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados, onde também lá é contestada, vigiada, combatida. Eu sou jornalista Cleber, bem-veniu, e outro olhar de hoje é com quem vocês já conhecem, dispensa apresentação. Bia Kicis, como eu disse, deputada federal, uma personagem do país. E outro olhar que nós vamos procurar decupar, digamos assim, é o olhar de dentro, de quem cumpriu todo esse roteiro da história recente do país e continua muito próxima, muito afinada com o presidente Bolsonaro. Deputada Bia, bom dia, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui conosco, quero saber se está tudo bem com a senhora, que alegria ter ela aqui. Bom dia, Cleber, eu quero cumprimentar também toda a audiência do seu programa, dizer que é um prazer estar aqui, é assim que se faz o bom jornalismo, não é? De forma plural, ouvindo opiniões diferentes, sem tentar calar nenhuma voz. Parabéns a você, e como é que está aí? Está friozinho aí, eu estou vendo aí a pressa. Você sabe, tem muito gaúcho aqui, inclusive no Congresso, no governo, e sempre que eu vou às reuniões, os gaúchos estão ali com o chimarrão, ninguém abre mão do chimarrão. E vem cá, a senhora já veio muitas vezes para cá, tem amigos aqui. Eu sou neta de gaúcho. Ah, não sei. Tenho sangue gaúcho correndo nas minhas leis, né? E gosto muito daí, tenho uma parte da família, mas com quem eu não tenho, assim, muito contato, mas fiz excelentes amigos, estive aí desde que fui eleita, já estive algumas vezes participando do Fórum da Liberdade, participando de vários encontros, e a última vez que estive aí foi na motossiata do presidente. Ah, sim. É uma pergunta boa. A senhora tem, o nosso programa não é um programa de perfil, mas eu não tenho como falar com a senhora sem começar por aí. A senhora tem essa percepção de ter sido uma figura histórica, de ter tido e de estar tendo um papel nessa virada de ciclo político do país? Como é que isso bate para a senhora, assim, como pessoa mesmo, como mulher? Como é que a senhora se enxerga nesse período? Olha, eu enxergo que é um papel de muita responsabilidade, porque eu encontro as pessoas nas ruas ou por intermédio das redes, que elas se comunicam comigo, e o que elas mais dizem é obrigada, deputada, você me representa. Então, é claro que eu recebo com muita gratidão essas palavras de apoio, mas com um senso de responsabilidade muito forte. Saber que eu estou ocupando uma cadeira no parlamento e que essa cadeira representa milhares de brasileiros aqui do Distrito Federal, milhões de brasileiros do país, que se sentem identificados com as minhas pautas, com a minha luta. Isso me dá muita força para seguir adiante, mesmo com toda a diversidade que eu vou te falar, não é brincadeira, não. Você ser uma pessoa, uma procuradora, como você disse, durante 24 anos ocupei os maiores cargos na procuradoria do Distrito Federal, uma carreira ilibada, sair sendo muito prestigiada e homenageada por todos os meus colegas, aqueles que conviveram comigo, para você ter a sua reputação destroçada pela mídia em geral. Destroçada. É uma coisa absurda a campanha de difamação que fazem com relação à minha pessoa. Então, é muito difícil, mas a gente tem que compreender o papel da gente para seguir em frente, apesar, apesar dessas agressões que a gente sofre. E quero dizer para você que, apesar de tudo que dizem, é de tudo que dizem, aqueles que não me conhecem, que simplesmente querem me detonar, eu não sou uma pessoa de agredir ninguém, eu não sou uma pessoa de fazer ataques pessoais. Você pegar as minhas redes, você não vai encontrar ataques pessoais. Agora, eu tenho muita garra para lutar pelas faltas. Então, eu ataco ações. Eu ataco, às vezes, um julgamento de um ministro do Supremo, que eu entendo que é absolutamente inconstitucional, ilegal. Ataco uma decisão, às vezes, de um, até do parlamento, mas jamais ataco ou tento destruir as pessoas. Acho que nós estamos vivendo um momento gravíssimo no Brasil, em que ficou comum, comum, você entrar xingando o outro, arrebentando. Isso é muito triste, porque o meu propósito é ajudar a construir uma nação, uma nação melhor. Deputado, eu queria entender um pouquinho, para além da tua formação acadêmica e profissional, justamente isso. Como é que se deu essa tua jornada intelectual, a tua formação política? Como é que surgiu a Biaquices política? Como é que ia ser uma mulher de direita, uma mulher de direita, num país onde o contorno politicamente correto e padrão ia ser uma mulher militante de esquerda? E que eu vejo que a senhora é muito contestada, por exemplo, na CPI, por essas escolhas e por esse contorno. Na CPI ou na CCJ, você quis dizer? Na CCJ, perdão. Não, deixa eu te falar. Quando eu cheguei na CCJ, foi uma via cruz. Foi muito difícil. Aí a campanha de difamação, ela foi ao máximo. Mas eles não me venceram. E hoje eu venci esse preconceito. Eu venci essa barreira. Hoje a CCJ está voando, eu diria assim. Eu consegui impor o meu ritmo de trabalho. Quem me conhece sabe, inclusive, que eu tenho formação até mesmo de mediadora pelo Tribunal de Justiça. Eu sou uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade de ouvir o outro, de entender o outro, de mudar de ideia se a opinião do outro for melhor do que a minha, mas principalmente de ser uma pessoa que busca o diálogo. Senão você não consegue ser mediador. O mediador tem que se despedir de todas as suas crenças e ouvir os outros e tentar chegar a uma aproximação, um acordo. Então, hoje, as pessoas que convivem comigo sabem que eu consigo conduzir a CCJ como um magistrado faria, sem impor a sua convicção, mas dando voz a todos também. Agora é claro... Mesmo sendo bastante atacada, né? A senhora é atacada, pelo mais no começo eu via muito... Na CCJ isso não acontece mais. É muito raro. Às vezes uma deputada, especialmente... Ganhou no cansaço, hein, Bia? É, eu não sei se é no cansaço, porque, vou te contar, a militância da esquerda não é de cansar e desistir, não. São muito resistentes. Eu acho que eu ganhei muito mais mostrando, com as minhas ações, que eu não sou nada daquilo de que eles me acusam, né? E mostrar que eu consegui conduzir bem, superar... Eu acho que eles esperavam me vencer no cansaço. Só que eu sou neta de gaúcho. Você sabe que gaúcho é um bicho fácil, não, né? Mas me conta dessa tua formação. Como é que tu te transformaste numa mulher de direito? Tu é uma autodidata nos assuntos de política. Como é que veio essa tua formação intelectual? Olha, eu fui uma pessoa, como procuradora, eu era eminentemente técnica. Eu nunca me envolvi com política. E passei a minha vida, né? Dedicada à minha família, criando meus filhos, cuidando da minha profissão, dos amigos. Mas foi em 2014, quando eu vi o que estava acontecendo no cenário político, a proximidade da reeleição da Dilma, eu achei como cidadã que eu precisava sair da minha zona de conforto, fazer algo diferente, fazer algo em prol da democracia no Brasil. Então, eu comecei a me unir com outros colegas, inclusive juízes, promotores, policiais federais, tudo claro que nos bastidores, até porque essas carreiras não podem se mobilizar politicamente, mas a gente começou a trabalhar, estudar, mover ações, e além dessa parte nos bastidores, que era uma atuação mais jurídica, eu comecei a ir para a rua, frequentar o Congresso Nacional, ir atrás dos deputados, conversar, tentar entender, levar propostas. Foi assim que nasceu a Bia Kicis, cidadã ativa, ativista. Agora, uma mulher de direita, eu diria que a grande maioria das mulheres brasileiras é mulher de direita, a grande maioria nós somos mulheres de direita. Só que os conservadores, a gente não costuma botar a cara, sair para a rua, porque nós não somos revolucionários. Então, normalmente, o que a gente quer é viver a nossa vida tranquilamente, a nossa família, é construir tudo o que a gente quer construir, uma empresa onde você se dedica, gera empregos, você paga os seus impostos, você quer poder cultivar e cultuar a sua religião, ir para a sua igreja, criar seus filhos, deixar um legado para eles. Normalmente, é isso que o conservador quer. E que é a maioria da população. É a grande maioria da população, que por isso tem tanta dificuldade, às vezes, de entrar na militância política, porque isso não é da nossa natureza. Mas quando a gente começa a ser atacado e ver a militância que quer destruir os nossos valores, invadir o nosso campo, começar a entrar na nossa casa, começar a entrar na mente dos nossos filhos nas escolas, querer ensinar para a criança de 4, 5 anos que menino não nasce menino, menina não nasce menina, querer dizer para filhos, às vezes, de agricultores, aí do Sul tem muito isso, dizer, ensinar para essas crianças na escola que os pais deles são capitalistas desalmados, que exploram os empregados, quando, na verdade, são pessoas que geram emprego. E você começa a trazer o conflito para dentro das nossas casas, aí, meu amigo, também a gente não tem sangue de barata, né? A gente é obrigado a reagir. E foi assim que surgiu esse movimento, uma resposta, uma resposta a toda essa agressão que a gente vem sofrendo há tantos anos. Deputado, agora me diz o seguinte, a senhora acontece a pesquisas, eu também faço isso muito nos meus espaços, basta olhar os fatos dos últimos anos, aqui em Porto Alegre, se depender das pesquisas, a Manuela Dávila era prefeita, para ficar só na última, né? Mas tem uma série histórica aqui. Mas, eu lhe pergunto para além disso, não lhe parece que a base social do governo Bolsonaro não está, em algum modo, desintegrando, não se está perdendo muito apoio ao longo do caminho? Te parece isso? Isso é recuperável? Sim, me parece, me parece, porque até mesmo quando houve a ruptura, a saída do Moro, do governo, uma parte da base do presidente saiu com o Moro. Foi uma parte bem menor do que se imaginou a princípio, mas o fato é que uma parte saiu. Além disso, com todas essas questões polêmicas que surgem, eu acho que parte da classe média também acaba se afastando, que são aquelas pessoas que não querem confusão, e daí a mídia fica o tempo todo jogando como se o presidente quisesse atacar as instituições, o presidente é homofóbico, o presidente é isso, o presidente é aquilo, isso acaba afetando um pouco também, eu acho, a classe média. Então é preciso mostrar, continuar construindo o Brasil, e principalmente mostrar o que o governo, de fato, está fazendo. Porque o que as pessoas querem é isso que o governo está dando, mas as pessoas não querem conflito, e hoje a sociedade está muito, muito, muito polarizada, e muitas pessoas acabam se retraindo porque não querem confusão, porque essas pessoas não entenderam ainda que quem quer dividir a sociedade é a esquerda, essa é a pauta da esquerda, é dividir a sociedade. É o DNA da esquerda. Oi? É o DNA da esquerda. É o DNA da esquerda. Então veja você, até o que aconteceu ontem, sábado, dia 2, na Paulista, eu acho que foi lá que o Ciro Bomes foi, tacaram pá, pedra, pau, xingaram. Então, assim, eles vão brigar com o pessoal da direita, mas eles vão brigar também entre si, e brigam de forma bastante agressiva, porque o importante para a esquerda é dividir a sociedade. Muito mais do que acabar com a direita é destruir, é dividir a sociedade. Isso é do DNA deles, como você muito bem colocou. E como é que tu vees esse movimento da busca de uma outra alternativa, por exemplo, que no Rio Grande do Sul tem até o governador Eduardo Leite, que enfrenta uma prévia, o governador de São Paulo, João Dória. Como é que tu vê esse movimento, Bia, a seriedade, a viabilidade, enfim, de colocar de pé uma candidatura? Eu acho que não há mais tempo. Não há tempo hábil para isso. Eu acho que nós teremos, sim, Lula e Bolsonaro nas próximas eleições. O que é aterrorizante a ideia do Lula, por exemplo, voltar a governar o país, porque ele já disse que agora não virá mais o Lulinha Paz e Amor, que ele construiu na mídia. Não. Agora vem o Lula com sede de regular a mídia, com sede de vingança dos adversários, que eles enxergam como inimigos. Então, meu amigo, se o Lula voltar, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser o fim do nosso país por um longo tempo. Agora, eu acho que é possível construir uma terceira via mais para frente. Então, assim, pensar para a eleição de 2026. Então, acho que tem... Porque tem que ter bases sólidas. Você não consegue construir uma candidatura em menos de um ano. Nós estamos a um ano da eleição. Menos de um ano. Dia 2, agora, foi um ano das próximas eleições. Então, eu não acredito nessa via. Eu acho que ela tem se mostrado fracassada. Basta ver aí o que o MBL propôs, a passeata que eles fizeram. Tem aí o Moro surgindo, o nome do Moro surgindo. Mas o Moro decepcionou muita gente. O Moro jamais terá o voto da esquerda, que o odeia, e não terá o voto dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Porque, infelizmente, ele saiu traindo o presidente de forma muito feia. Então, eu acho que fica muito difícil. E Eduardo Leite, Dória, eu acho que todos esses aí não têm a menor chance. Deputado, a senhora sabe que eu fui chefe da Casa Civil aqui do Estado, no governo passado, do governador Sartori. E ele sempre falava de que governo perde a capacidade de fazer autocrítica. Porque, enfim, a redoma do poder, dos palácios, a senhora acha que acontece isso um pouco com o governo Bolsonaro e com a nova direita brasileira, que teve uma vitória estupenda nas últimas eleições, e às vezes também, em alguma medida, parece que ganhou uma revolução e dá uma bloqueada em diálogo para cá e para lá. Te parece isso, que falta um pouco de autocrítica? Eu acho que sempre falta. para qualquer governo. Você falou, até porque normalmente o governante se cerca de muitas pessoas que só querem aplaudir. Esse não é o meu caso. Quando eu acho que alguma coisa não vai bem, é claro que eu não vou para as redes criticar. Não é o meu papel. Já tem muita gente para fazer isso. Mas eu converso com o presidente, eu mando mensagem, alguma coisa assim, eu converso com a base, converso com as pessoas. E quem assiste as minhas lives de domingo, sabe que eu sou muito honesta nos meus posicionamentos. E quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo não criticando o governo, mas apontando, olha, esse aqui não é o melhor caminho. Não acredito que eu... 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 Exatamente. Mas até para os meus eleitores eu falo. Mas eu sempre falo o seguinte, não podemos tacar pedra no nosso líder, que é o presidente Bolsonaro. Ele é o líder, né, dos conservadores, da direita, nesse país. Ele é perfeito? Não. Ele faz besteira? Ele mais fala do que faz besteira. A verdade é essa, né? Então, assim, tem coisas que ele fala, que eu falo, ai meu Deus, para que falar isso, né? Agora vai ser uma confusão, rebuliza, a imprensa vai fazer... Só que esse é o jeito dele, ele já era assim quando foi eleito, e eu não tenho a menor ilusão de mudá-lo, nem tento. Todo mundo que tentou não conseguiu, fracassou. Mas eu digo assim, eu prefiro um presidente que fala umas bobagens, e tem um pessoal que ama as bobagens que ele fala, que acham que isso é o máximo, mas tem muita gente que não gosta. Mas eu prefiro um presidente que fala umas bobagens do que um presidente que rouba, que mente, que quer tirar o seu patrimônio, que apoia o MST, que quer desarmar a população, deixar a população de bem à mercê dos bandidos. Então, dá, fala as suas bobagens, mas continua tocando o país com a seriedade que ele toca, que isso é que importa. Agora eu quero lhe ouvir dois assuntos sobre os quais eu vejo que a senhora tem abordado bastante nas suas redes sociais, eu procuro abordar aqui também. Um até essa semana, falei nos meus espaços da Band. O primeiro, máscaras. Até quando? Ninguém fala de quando vai terminar isso. Responsavelmente, ninguém está pensando aqui numa aventura, ou colocar ninguém... Mas eu vejo que no Brasil não se fala de quando vai terminar isso. Tem uma meta para isso, vai vir uma lei, quando. E é outro passaporte sanitário, né? O contrário, está vindo aí uma onda toda, a que o Rio Grande do Sul liberou, mas, por exemplo, para entrar em estádio tem que ter passaporte. Dá a sua opinião aí, a sua abordagem sobre máscara e passaporte sanitário, deputada. Bom, a questão da máscara é uma coisa que a gente imagina que ela traga uma proteção. Afinal, é um obstáculo a mais e o vírus, ele é transmitido pelas vias aéreas. Ok, isso é uma coisa. Mas eu acho uma insanidade você, por exemplo, querer que uma pessoa numa praça, numa praia, ao ar livre, ou fazendo exercício, ela use máscara. Eu acho isso uma insanidade total. E isso traz muito mais prejuízos do que benefícios. Outra insanidade é querer que crianças usem máscara. Ontem mesmo, eu estava lendo um estudo, pediatras, várias pessoas falando que criança até os cinco anos jamais deveria usar. E até os onze anos ela não tem condição de usar como um adulto. Bom, então, essa é uma coisa da máscara. Eu acho que em locais fechados com muitas pessoas é útil usar. Mas você tem que usar de forma ponderada. Com relação ao passaporte sanitário, esse aí eu tenho me colocado com muita firmeza contra. Isso é uma, não é só uma insanidade. Isso é um ato de tirania. você querer obrigar uma pessoa inocular no seu corpo uma vacina que ninguém sabe direito quais são as consequências dessa vacina a médio e longo prazo. Então, a vacina tem diminuído as mortes? Tem. Ninguém duvida da eficácia da grande maioria das vacinas. Algumas tem pouquíssima, baixíssima eficácia, outras tem uma eficácia bem mais alta. Então, mas o que que ela previne? ela previne que você desenvolva casos mais, quadros mais graves da doença. Então, ela pode ser boa pra quem toma pra fins de eficácia. Mas, com relação à segurança, nós estamos muito no princípio, não sabemos nada. E tem mais um detalhe que torna esse passaporte absolutamente inocuo, além de tudo. Ele não, a vacina não impede que a pessoa transmita, que a pessoa contraia o vírus e não impede que ela transmita. Ela só vai impedir, na maioria dos casos, porque cada organismo é de um jeito, que ela evolua pra quadros mais graves, embora tenha pessoas que mesmo com as duas doses até morram. Ok. Gente, ela não impede que você contraia, não impede que você transmita. Então, eu ainda acho uma loucura, por exemplo, lá você toma vacina e vai pro estádio. Todo mundo tá lá sentindo muito seguro. E as pessoas que estão vacinadas, se estiverem com o vírus, estarão, sim, transmitindo. Então, ainda é uma falsa, uma falsa sensação de segurança. Então, tudo isso é muito grave. E mais grave que tudo, nós não podemos violar os direitos e garantias fundamentais. Antes da COVID-19, ninguém nunca obrigou alguém a tomar vacina. Você optava, você não pode entrar em tal país sem a vacina da febre amarela. Ok, eu não vou pra tal país. Agora, querer te impedir de circular dentro do seu próprio país, querer te impedir de trabalhar, te ameaçar de desemprego, te impedir, às vezes, de fazer uma cirurgia letiva, como o Eduardo, o Tapaz, tá fazendo no Rio de Janeiro. Isso é de uma tirania, é de uma arrogância sem limites. Então, eu quero dizer, inclusive, que nós assistimos essa semana, eu coloquei isso nas redes, você tá bombando esse vídeo de um senador. Então, gente, não é fake news, não é coisa de bolsonarista, isso tá se passando no Senado americano. O senador Paul, ele, questionando, inquirindo, o secretário de saúde, ele diz que o secretário de saúde, que não é médico, não é cientista, é um grande, de um arrogante, porque eles desprezam a imunidade natural, eles desprezam as pessoas que tiveram Covid, que se curaram do Covid, e que tem uma imunidade natural, que é muito mais alta, é pelo menos sete vezes mais alta do que a da pessoa que se vacinou, e eles querem obrigar essas pessoas a se vacinarem. Então, ele chamou de arrogante o secretário, e ele deu as razões pelas quais ele faz essa colocação. E é fundamental, gente, nós estamos aqui cercados de tiranos, arrogantes, que querem definir aquilo que nós temos que fazer com a nossa vida, que é o mais sagrado nós temos, a nossa saúde e os nossos filhos, a nossa família. Então, eu vou continuar lutando, podem me chamar do que quiserem, eu vou continuar lutando contra esse passaporte sanitário. Por falar em arrogância, queria uma palavra da senhora também sobre o panorama de liberdade de expressão no Brasil, seja via as big techs, seja via o ativismo judicial, a gente está em perigo já na prática de ter censura de opinião, deputada. Já está acontecendo, nós estamos vendo e eu digo o seguinte, falam de eleições, eleições limpas e seguras, olha, vou te falar, ainda que a gente tivesse conseguido o voto impresso, se você cala uma das partes do debate, já não tem eleições limpas e justas, porque a eleição, ela pressupõe o livre debate de ideias para que o eleitor possa ouvir, e possa escolher em quem ele quer votar. Hoje nós temos aí as big techs, as checadoras dos fatos, que não checam fatos porcaria nenhuma, elas checam opiniões, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não coloco, eu não sou, eu não sou jornalista, eu não fico publicando fatos, eu dou a minha opinião sobre os fatos, e aí sou taxada de propagadora, de fake news, isso, aquilo, né? Às vezes, acontece com qualquer pessoa, inclusive com a mídia, né? E acontece muito com a mídia, sim, de propagar mentiras deslavadas, por exemplo, agora estão dizendo, né, que essas eleições, que essa manifestação do dia 2, em alguns lugares, foi maior que a do dia 7, mas não mostra uma imagem, então isso é uma coisa assim, absurda, ou então diz assim, não, onde foi, tinha pouca gente, é porque eles estão respeitando o distanciamento social, entendeu? ou porque o apoio não significa engajamento, as pessoas que querem tirar o Bolsonaro não são pessoas que vão para a rua, coisas desse tipo, né? Então, assim, essas opiniões podem passar à vontade, elas não são classificadas como mentira, fake news. Agora, quando a gente fala que, por exemplo, é a questão da máscara, a gente tem que ponderar que é ridículo uma pessoa usar a máscara sozinha dentro do carro, a pessoa está dirigindo sozinha de máscara, que loucura é essa? Se você escreve uma opinião como essa, você é taxada de propagador de fake news e coisas desse tipo. Então, assim, ninguém tem dúvidas de que estão calando apenas a voz da direita e a esquerda pode até jogar futebol com a cabeça do presidente, uma bola com a cabeça do presidente, que não é considerado discurso de ódio, não é? Então, gente, a gente está num momento extremamente delicado em que, não só as big techs, mas a imprensa e, o pior, a justiça, a justiça está calando os conservadores, com esses inquéritos ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Então, nós estamos num momento muito tenso em que estamos vendo a nossa liberdade sendo arrancada e poucas pessoas estão botando a cara para lutar, porque as pessoas estão lutando com medo. As pessoas ficam assustadas, não é? Então, é assim que eles ganham. Eles ganham pelo medo. É assim que estamos. Deputado, uma palavrinha, nós estamos chegando no final. A senhora fica nesse partido que está sendo fundido aí, PSL, DEM, a senhora vai para onde vai o presidente Bolsonaro, a senhora vai ser candidata à senadora, uma palavrinha final sobre o seu futuro político aí. Não, ficar nesse partido eu não fico, porque esse partido que está sendo criado, ele não é nem um pouco alinhado aos nossos pensamentos do presidente da república, é muito possível que eles tenham, inclusive, um outro candidato em uma terceira via, é muito possível que eles sejam até oposição, a gente não sabe bem o que vai ser esse novo partido. eu estou vendo ainda para onde eu vou, nem o presidente definiu para onde ele vai, eu estou aguardando um pouco aqui, não temos muito tempo para aguardar, porque as eleições já estão muito próximas, e com relação à minha candidatura, ou eu posso vir novamente me candidatar à reeleição, ou tem uma chance também de eu concorrer pelo Senado, então assim, são coisas que nós estamos construindo ainda, mas a definição do partido ela vai ser fundamental para selar essa escolha. Deputada, uma palavra final aí de esperança no futuro, apesar de tudo, imagino eu. Sim, com certeza, a gente não pode desistir, porque não existe essa opção. Você é uma mulher de fé também, né? Sim, é claro, eu sou uma mulher de fé, eu acredito que a gente faz a nossa parte, e a gente conta também com uma força superior, a gente precisa disso todos os dias na nossa vida, então apesar de muitas vezes a gente desanimar, você vai dormir um pouco desanimado, eu falo que a gente tem que sacudir a poeira, dormir uma noite de sono e acordar revigorado para continuar lutando, porque nós estamos lutando por algo muito grande, algo muito poderoso, que é o futuro dos nossos filhos, é o país que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, nós não temos o direito de desistir. E tenho certeza também que a grande maioria da população brasileira é uma população de bem, uma população trabalhadora, que está sendo instada a entrar nesse ambiente político para preservar os seus direitos, os direitos da sua família. Então, meu amigo, nós somos maioria nesse país e nós vamos continuar juntos e eu tenho certeza que, ao final, nós conseguiremos construir uma nação. Deus abençoe, então, e obrigado pela gentileza de ter ficado conosco nessa meia hora, tá, deputado? Bom, prazer é muito grande falar com você, falar com a sua audiência, um grande abraço, força, foco e fé, minha gente. Tamo junto. Muito bom. Sem tempo até para os créditos, obrigado pela sua audiência, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.